O Mutirão do MEI tem a realização da TV Globo em parceria com a Prefeitura Municipal de Votoporanga, a Associação Comercial e Apoio Técnico do SEBRAE. O objetivo é formalizar e regularizar microempreendedores individuais. A importância do empreendedor, quando ele quer se formalizar, de ele ter as informações corretas para abrir o seu negócio, é que ele corre muito menos risco, dá muito menos retrabalho. Se ele procura o SEBRAE ou procura uma ação como essa, ele tem todas as informações para que ele abra corretamente. E durante o mutirão, nós fazemos realmente várias alterações, porque a pessoa abriu errado ou então ela mudou de atividade e não se preocupou em alterar. Já traz um benefício muito grande para essa pessoa se ela vem aqui e obter informação. Porque nós temos dois caminhos para as pessoas, ou elas têm um emprego ou elas são empregadores. E como empregadores, é o MEI o caminho. As pessoas vêm ao Centro do Empreendedor. Aqui está o SEBRAE, aqui está o INSS Digital, aqui está o Banco do Povo, aqui estão todas as atividades e instituições necessárias e suficientes para ele sair daqui com sua microempresa individual, para ele sair daqui com recursos para montar essa microempresa. Todos vocês são importantíssimos para juntos, poder público, instituições como o SEBRAE, construímos uma Votoporanga cada vez melhor, um Brasil cada vez melhor. Bom, nós vamos estar dando orientação para abertura, fazendo formalização, alteração de endereço, atividade e também em apoio com a Associação dos Contabilistas, realizando formalização e alteração do CNPJ. Aquilo que o microempreendedor individual vir buscar aqui hoje nesse mutirão, seja ele para a sua formalização ou mesmo para regularização, nós estamos aqui para atendê-lo. O evento é muito interessante e importante porque tem muitos informais, pessoas que não têm instruções, que não sabem o que tem que ser feito e não sabem dos benefícios que eles vão ter com a formalização, questão de um eventual benefício de uma aposentadoria, de um auxílio de doença, um dinheiro junto ao Banco do Povo para poder incrementar seu comércio, tudo. Isso é bom para o município, bom para o SEBRAE, bom para a Associação Comercial que eu sou presidente, bom para todos, né? Então, esses eventos a gente fica muito feliz em tê-los. Eu agradeço ao SEBRAE São Paulo, que é um grande parceiro do município e juntos produzimos alegria, felicidade e empreendedorismo e postos de trabalho. Legenda Adriana Zanotto